Bom, primeiramente, bom dia, tarde, noite, sei lá, alunos do 2G, do Salote, mais uma aula de orientação de estudos aqui. Semana passada a gente terminou Voltaire, foi em duas aulas Voltaire, o artigo do Wikipédia dele, e aí eu tinha combinado com vocês que o próximo filósofo ia ser David Hume. Eu joguei aqui a página do Wikipédia do David Hume e hoje a gente começa lendo ele, né, sobre a filosofia dele, pensamentos, vida, percurso, debates, tretas, whatever. Ok? Daí eu vou gravar a tela, então dá para gravar som de fundo, mas eu não sei se eu gravo som de fundo. Eu gravei som de fundo uma vez em um vídeo e o vídeo não foi para o ar. Agora o sistema habilitou para gravar o áudio do computador, ou seja, o áudio interno do computador e tal. Já posso gravar aí umas músicas sem direito autoral, né, músicas acessíveis e tal, mas eu tomei assim se eu gravo ou não, porque eu não sei se está dando direito autoral, tanto no próprio Centro de Mídias, quanto principalmente no YouTube, né. No YouTube eu sei que não dá mais, mas eu vou deixar quieto por enquanto, depois eu vejo isso, tá? Mas de modo de outro eu vou cortar a webcam e só manter o microfone, tá? Compartilhar a tela com vocês. Agora vocês podem acessar, junto comigo, a página do Wikipedia. A gente vai ficar aqui falando de Hume durante 50 minutos. E aí, isso aí, e aí... Primeira coisa para você saber quem é David Hume. Pega esse quadro aqui à extrema direita de vocês, com a foto dele. Vamos dar uma passada por cima aqui, ó. Então ele teve um retrato feito pelo Alan Hansen. Um cara que é contemporâneo dele, obviamente, né, ao menos que ele fosse um cadáver que pintava. de 66, em Edimburgo, a Scotland National Portrait Gallery. Scott é galeria nacional escocesa de retratos. Ele nasceu em 1711, 7 de maio, em Edimburgo, uma cidade da Escócia. Então o David Hume é escocês. Ele usa cute. As saias legais daqui a escocês usam. Ele é parente do... Sei lá do outro ano. Mas enfim, é uma cidade de Reino Unido com poderes próprios. Edimburgo é uma cidade-estado, né? Situada na margem sul do estuário do Rio Forte. Ou foi uma cidade-estado, né? Cidade-estado. 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 Cidade-estado independente, algo assim. A sede do parlamento escocês desde 2000... Não, 99, na verdade. Segundo o censo do ano de 2011, a cidade conta com meio milhão de habitantes. É a segunda cidade mais populosa da Escócia. Lembrando que a Escócia é a parte norte do Reino Unido. A parte... Eu não sei em que lugar que é a Escócia. Vamos ver o que é a Escócia. Ai, não era para apertar. Vamos pesquisar a Escócia um pouquinho. Vamos falar da Escócia. É a parte norte, ó. Está vendo aqui? Norte da Inglaterra. Inglaterra não, no Reino Unido. Escócia. É a parte norte, ó. Está vendo aqui? Norte da Inglaterra. Inglaterra não, no Reino Unido. Escócia. Não dá para pegar o mapa do Reino Unido, pessoas. Eu quero o mapa do Reino Unido. Mapa do Reino Unido, por favor. Reino Unido, grato. Mapa, 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 mapa. Mais com zoom, galera. Caramba, vocês pegam um mapa miúdo. Eita. Melhorou. Calma. Vai. Baixo para baixo. Eita porra. Não é com o mouse que mexe aqui. Está vendo aqui o Reino Unido? Irlanda. Irlanda do Norte. País de Gales, eu não tenho a mínima ideia onde é. Escócia. Escócia. Grã-Bretanha, como um todo. Gauleses. Eu não sei. Como é que é? Saltas. Saltas são os irlandeses. Saltas aqui. Gauleses, eu não sei onde. Os Bretões. Galera, olha aqui. Bretões. Reino Unido. Bem-vindo ao Reino Unido. Eu gosto bastante da Escócia. Acho um lugar legal. Eu queria morar na Escócia, se pudesse. Tem um inglês bacão. O sotaque inglês do escocês é legal. O irlandês também. O irlandês é legal. Mas o mais escocês é mais legal que o irlandês. E tem um mais legal ainda, que é quase incompreensível. Que eu acho que é País de Gales. País de Gales tem um sotaque muito louco. De todo modo, esse é o Reino Unido, pessoas. Beleza? Então, ele nasceu lá em Edimburgo, no Reino Unido. E morreu em 25 de agosto de 1776. Com 65 anos. Então, ele chegou até a cidade razoável. Na mesma cidade. Ou renasceu na mesma cidade. E o que ele fez? A obra máxima dele, Magnus Opus. Tratado da natureza humana. Escola ou tradição a qual ele pertencia? Escola de pensamento, no caso. Iluminismo e empirismo. Ou seja, ele era um empirista, iluminista. Iluminista no sentido de prezar a razão como o norte do conhecimento humano. De ser alguém racionalista, que visa o progresso, a democracia e coisas próximas a isso. E a iluminação através da mente, não através do corpo. E é empirismo porque é a parte científica onde você experimenta as coisas na parte de teste, né? Você faz um teste de acerto e erro. Então, empirismo é a teoria do conhecimento, que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial. Então, você tem que sensorializar a experiência, que não é uma coisa mental. Então, ele é um iluminista, em certo sentido, e um empirista, em outro sentido. E o método indutivo, por sua vez, afirma que a ciência como conhecimento só pode ser derivada a partir dos dados da experiência. Então, tem um método indutivo junto ao empirismo e tal. Esse cara aqui, se não me engano, é o John Locke. John Locke, aqui nessa foto, que é um também empirista. E iluminismo a gente já debateu nas aulas passadas, então não vou debater de novo, não. Os principais interesses do Hume, teoria do conhecimento, epistemologia, vamos ver a teoria do conhecimento. Em sentido restrito, estrito é pontual. Refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. Então, a epistemologia e a teoria do conhecimento é sinônimo, tá? É por isso que quando eu cliquei aqui em teoria do conhecimento, e quando eu clicar em epistemologia, vai dar a mesma merda. Porque é sinônimo. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses, dos resultados das diversas ciências. Então, é o estudo crítico, análise criteriosa, racional, embasada, buscando o significado, a causalidade, a racionalidade das coisas que acontecem como fenômenos naturais. Só que fenômenos naturais analisados de maneira científica. Fenômenos naturais analisados de maneira científica é epistemologia, que é a própria teoria do conhecimento. E com a finalidade de determinar seus fundamentos lógicos, também fundamentos científicos. O valor e a importância objetiva. Aí, tá bom já, tenho uma ideia. Hume também trabalhou com ética, que é um conjunto de padrões de valores morais de um grupo ou indivíduo. Contudo, em filosofia ética, ou filosofia ética, que é no caso do Hume, ou filosofia moral também, mas eu prefiro separar um pouco essas coisas de vez em quando. A disciplina filosófica é a disciplina filosófica que estuda os fundamentos da ação moral, do comportamento humano-social, no caso. Procurando justificar a moralidade de uma ação, se ela é válida ou não válida, se ela é boa ou ruim, essas coisas. E distinguir ações morais de outras ações. Em campo da estética, o Hume passeou pela filosofia, ele participou de todos os campos da filosofia, praticamente. A estética é um ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo da natureza, da beleza, dos fundamentos da arte. É da sensorialidade, da apreensão sensível da beleza, né? Que é você ser tocado pela beleza. Tipo assim, ouvir uma música e ficar... Olha, essa música me deixou emocionado. Então você está tendo um sentimento estético. É um termo... Ele não existe na antiguidade, ele existe na modernidade. Na modernidade e pra frente. Então é um termo meio que estranho de usar pra usufruir das coisas. Ele é um termo... Da época ali de 1800 em diante. A estética ganha mais peso. É um termo muito anacrônico. Ele é anacrônico pra caramba. Quando você usa esse termo pra usar a estética dos romanos, a estética dos gregos, está errado, tá? Porque a estética é um termo muito contemporâneo. Ele foi... Ele atropelou outros conceitos e outros entendimentos de sentido da arte quando ele foi inserido como um conceito na filosofia. Mas ele é bem anacrônico nesse sentido de quando ele analisa o passado, né? De todo modo, sem ele não analisar o passado, sem ele analisar o presente, eu estou precisando de água. Eu esqueci de água. Eu não vou pegar não. Vou ficar com sede mesmo. Vou ficar gaguejando mesmo que nem um louco aqui, vai. Então, minha garganta está meio seca e minha língua trava com mais facilidade. Então, vou mais devagar pra falar mais devagar. Vamos lá. Então, esse princípio da estética estuda o julgamento e a percepção do que é considerado beleza. A produção das emoções, pelos fenômenos estéticos. Do mundo, no caso. E também as diferentes formas de arte e as técnicas da arte. E a teologia. Teologia é o estudo crítico da natureza dos deuses, seres divinos ou de Deus. E das religiões em si. Seus atributos, a sua relação com os homens. Em sentido mais estrito, limita-se ao cristianismo. Mas, em sentido amplo, aplica-se a qualquer religião. É ensinada como formação acadêmica, tipicamente em universidades. Então, teólogo é alguém que estuda religiões, tá? Tende mais pro monoteísmo. Deuses monoteístas, deuses como o deus cristão, né? Mas, por vezes, estuda panteísmo, outras coisas assim também. Outras religiões não ocidentais, religiões orientais, religiões não do ciclo europeu. Ou árabe europeu, também é possível. Filosofia política. Tem a ver com a organização, a administração do Estado. Estado de direito, as nações, a ciência aplicada. Não aos assuntos internos da nação, mas também aos assuntos externos. São ciências políticas, filosofia política. Estuda como o ser humano e o homem se organizam politicamente. Ele também estudou história, Hilme. Todo mundo sabe o que é história. Não tem que explicar, né? Eu acho. Mas podem ler aí se tiver curiosidade. Estuda economia também. Ele é um teórico do... da... da troca financeira, pode dizer assim. que é um filósofo da economia, da matemática. Eu não vou falar disso aqui porque eu não manjo. Ideias notáveis. Lei de Hilme, ceticismo. Porque ele é um cético. Quem é isso aqui? É um cético, professor. Cético é alguém que coloca em dúvida as coisas e analisa friamente, sem buscar respostas. E suspendendo o juízo. Suspender o juízo quer dizer não ter uma resposta. Ter uma investigação. Ele é um cético. Ele tende a ficar no ceticismo. Eu gosto disso. Eu gosto do ceticismo de Hilme. Mas pode ler aqui também. A atitude de questionamento para um conhecimento, de fatos, opiniões. É a atitude de questionamento. O questionamento em si. De fatos e coisas estabelecidas. Crenças e tal. Ou uma doutrina da qual a mente humana não pode atingir certeza alguma a respeito da verdade. Que é a dúvida plena. Você não atinge certeza alguma a respeito da verdade. Então esse é o ceticismo de Hilme. Também tem o problema da indução. Quem está trabalhando ali no empirismo. Que é a questão filosófica sobre o raciocínio indutivo. Que leva ao conhecimento. Na verdade está falando da epistemologia. Que leva ao conhecimento. E é uma generalização de qualquer argumento não dedutivo. Cuja conclusão. Ou seja, não é uma dedução. Não é imediato. É uma indução. É um processo de aprendizado. E não uma dedução. Que é um processo de insight. De iluminação imediata. Que nem Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um dedutor. Dedutor porque ele tem insights. Ele não é um indutor. Ele não é um investigador indutivo. Ele vai na cena do crime e cria a cena do crime. Ele não vai em laboratório criar a cena do crime. Se ele fosse em laboratório ele seria indutivo. Um cientista indutivo. Que é uma teoria mais experimental. Por assim dizer. Mas se é dedutivo. A conclusão é mais geral do que a premissa. Cuja conclusões são mais gerais do que a premissa. Ou seja. O problema é... Vou alessar. Acho que está bom já. Utilitarismo. É um pragmatismo isso aqui. É a família das teorias consequencialistas. Causas de efeito. Defendida principalmente por Jeremy Bertram. Jeremy Bertram. E John Stuart Mill. Que afirma que as ações são boas quando tendem a promover a felicidade. E as más quando tendem a promover o oposto da felicidade. Então é utilitário. O que é utilitário é uma forma pragmática de ver as coisas como lastros de eficiência através da prática. Ela é boa se tiver uma utilidade boa. Ela é ruim se tiver uma utilidade ruim. Refutação do princípio da causalidade. Aí é tenso o negócio. O Hilme ele tenta refutar a causalidade. Sendo que uma coisa não necessariamente implica a outra. Isso é a parte mais tensa de Hilme. E eu me ferrei na prova por causa disso. Relatos de faculdade. Me ferrei na prova por causa disso. E eu não aprofundei muito na causalidade ruminiana. A gente debate aqui se tiver no Wikipédia. Se não tiver tendência também. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a escolha livre das vontades humanas. Se você pode ou não ter uma decisão autônoma. Autônoma e livre. Que apenas você define. Como por exemplo, qual roupa você vai comprar quando for comprar roupa. Que é a imagem aí no caso. Então essa foi a passada de... Passada de pano. Passada por cima do que Hilme falou no quadrinho aqui. A extrema direita. Deixa eu respirar, cara. Eu preciso da água mesmo. Não vai dar. Sem água vai ficar zoado. Minha garganta tá muito ruim. Dois palitos. Aí já volto. Tá. E aí já volto. Ok, pessoas. Vamos lá, vamos lá. Falar de Hilme. 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 Então, David Hilme. Edimburgo. Edimburgo. 7 de maio. Ou 26 de abril. Segundo um calendário antigo aqui. De 1711. Até a morte, no caso. 25 de agosto de 1776. Foi um filósofo. Não precisa explicar que é um filósofo, né? Um historiador. Também não precisa explicar que é um historiador, né? E um ensaísta. Um ensaísta é alguém que faz uma literatura filosófica menos regrada. Menos, digamos, sistemática. É uma obra de reflexão que tem um tema central, mas não pretende exposta. Não é um sistema. É ensaio. Eu fiz um ensaio. Eu publiquei um ensaio uma vez. Ah, esse ano, na verdade. Publiquei esse ano. Então, é uma coisa mais subjetiva e menos científica. Ensaísta. Não visa provar coisas. Mas investigá-las do seu próprio jeito. Finando, talvez. E britânico. Então, não precisa explicar o que é um britânico, né, pessoas? Pelo amor de Deus. Nascido na Escócia. Já expliquei. Que se tornou célebre pelo seu empirismo radical. Voltamos para o empirismo radical dele. Vamos clicar no empirismo porque é uma coisa importante, pessoas. Teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial. Cerca de construção do conhecimento gera problema da indução. Afirmação rigorosa e filosófica acerca da construção. O conhecimento gera o problema da indução. A questão filosófica se passa no indutivo, que leva ao conhecimento. Uma generalização é qualquer argumento não dedutivo. Estão dizendo que a indução é qualquer argumento não dedutivo. Aí os pontos epistêmicos, blá, blá, blá. Depois pesquisa se tiver interesse em saber o que é isso, tá? Mas lá na Grécia, com Aristóteles, Aí tem o empirismo britânico, que tem o Bacon, o Hobbes, o Hume, a galera toda. O Locke, que é o fundador pai da tradição. Grande Locke. Não do filme da Marvel, tá? Locke, Locke mesmo. Tem as explicações, não sei o que lá. Fala do Rium, aí é o Rium aqui também. Isso aí. Tem a ver também com positivismo, com iluminismo, com racionalismo. E outras coisas. Ele era um empirista radical. E seu ceticismo filosófico. Ceticismo eu já falei que é também, né? A pessoa que duvida. Ao lado de John Locke e George Barclay. Quem é George Barclay, pessoas? Foi um filósofo idealista irlandês, cuja principal contribuição foi o avanço de uma teoria que ele chamou de imaterialismo. Essa teoria nega a existência da substância material. E em vez disso sustenta os objetos familiares com mesas. Peraí, eu fiquei curioso. Sustenta os objetos familiares como... Idealismo subjetivo. A teoria da existência que o sistema traz sustentos familiares como cadeiras e mesmo são apenas ideias da mente. Daqueles que as percebem. E como resultado, os objetos não podem existir sem serem percebidos. Então, se você não percebeu o objeto, ele desaparece. Tipo assim, nunca vi aquela mesa. Puf! Ela desaparece. É mais ou menos essa ideia. Berkeley também é conhecido por sua crítica à abstração. Uma importante premissa em seu argumento para o imaterialismo. Isso é interessante, mas é zoado. E ele nasceu em... Contemporânea Hilme, né? É um contemporâneo dele. Tal de George e John Locke. Quem foi John Locke? Filósofo inglês conhecido como pai do liberalismo. Liberalismo é a origem do neoliberalismo. É uma teoria política de liberdades civis, liberdades políticas, liberdades comerciais. E de estados não monárquicos, mas sim democráticos. Ele é o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social, junto com o So. É da outra turma. E também o Voltaire. Por tabela, mas o Voltaire de um certo ângulo estranho. E aí, David Hume compõe a famosa tríade do empirismo britânico, com esses caras aqui. Sendo considerado um dos mais importantes pensadores do chamado iluminismo escocês. Olha, tem um iluminismo escocês. Refere-se ao período do século XVIII na Escócia, caracterizado por grande aparecimento de intelectuais e obras científicas, rivalizando com qualquer outra nação, em qualquer momento da história, tendo uma base economicista fundante. Então, lembra do iluminismo francês? Temos o iluminismo escocês também. E da própria filosofia ocidental, que é a filosofia do Ocidente como um todo. David Hume opôsse particularmente a Descartes. Ele é contrário a Descartes, que é um contemporâneo francês lá. É matemático, metafísico, modernista. E contemporânea David Hume. Se eu não me engano, é contemporâneo, né? Não, é antes de David Hume. Morreu em 1650 e Hume nasceu em... Não, posterior. Posterior. Hume é bem posterior. Descartes morreu antes. É antes da era dos iluministas, Descartes. Falei porcaria. Mas ele é oposto a Descartes. Mas Descartes não podia falar nada, estava morto já. E as leis... E as leis não. E as filosofias que consideravam o Espírito humano desde um ponto de vista teológico, metafísico. Então, ele é contrário à consideração do Espírito humano como uma teologia metafísica. O que é o Espírito humano? Essa é uma pergunta boa. O que é uma teologia metafísica? É uma coisa para além da matéria. Então, você está buscando o divino, o plano celestial. Se ele é contra esse ponto de vista celestial, quer dizer que ele é materialista. Quer dizer que ele é mundano, em certo sentido. E é por isso que faz sentido ele ser um empirista. Beleza? Ele vê a ciência através da matéria. E não através da teoria metafísica ou da teoria filosófica teológica. Então, desse modo, David Hume abriu caminho à aplicação do método experimental aos fenômenos mentais. Para provar as teorias, você experimenta na matéria. A sua importância no desenvolvimento do pensamento contemporâneo é considerável. teve profunda influência sobre Kant. É um posterior, um filósofo alemão posterior a ele. Que é metafísico, mas é epistêmico, né? É um metafísico epistêmico racionalista. E também é um iluminista. Mas é um iluminismo tardio, pode dizer assim. E a filosofia analítica do Kant é pesada. No início do século XX, que é ali finzinho do século 900 e pouco. 1800, na verdade. No início do século XX, é finzinho de 1800 e bolinha lá. Quase 1900. Pouco antes do Nietzsche, né? Morrer. Nietzsche morreu em 1900, se não me engano. E sobre a fenomenologia. Então, ali teve influência sobre Kant, no que concerne as questões de filosofia analítica e a fenomenologia. E a fenomenologia é uma metodologia ou um modo de pensamento filosófico que retoma a importância dos fenômenos e as experiências, né? Experiências sensoriais e emocionais e físicas. E mentais, no sentido de... Através da interação com o mundo, né? Os quais devem ser estudados em si mesmos. Tipo o fenômeno de eu perceber a cor vermelha na parede. Tudo que podemos saber do mundo e de nós próprios resume-se a esses fenômenos. Eu sei que eu sou alguma coisa no mundo porque eu enxergo e estou interagindo com o mundo. Eu sei que eu estou no mundo porque eu estou percebendo fenômenos sensoriais ao estar no mundo. Coisa assim do gênero, né? A fenomenologia, em resumo. O estudo de sua obra tem oscilado entre aqueles que colocam ênfase no lado ceticista, tais como Ryd, Ryn e os positivistas lógicos. São positivistas empíricos também ou neopositivistas, que é um movimento da filosofia ocidental cuja tese central é o princípio da verificação. Ciência prática. Também chamado de verificacionismo. Essa teoria do conhecimento afirmava que apenas as declarações basadas em experiência e comprovas e tals fossem reais. Positivismo é um campo da filosofia que nasce bem forte de 1900 para cá, da Primeira Guerra Mundial para cá. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, na Revolução Industrial em diante. Segunda Revolução Industrial, na verdade. Segunda Revolução Industrial de 1850 em diante. E aqueles que enfatizam o lado naturalista. Naturalista David Hume, porque David Hume é tanto um cientista cético quanto um naturalista, que visa a explicação através dos fenômenos naturais. E por isso que ele influencia a fenomenologia. Fenomenologia tem a ver com naturalismo também, porque ela investiga fenômenos naturais que afetam os sentidos e a cognição humana. Então tem isso também. Quem defendia que ele era naturalista era o Kemp Smith, o Strode e Galen Strausson. Por muito tempo, apenas se destacou através de seu pensamento o ceticismo destrutivo. Então, por muito tempo, o destaque através do pensamento era o ceticismo destrutivo, que é a negação de uma verdade. Ou a refutação e argumentação sobre a falta de coerência e essência em uma verdade. A verdade fica bamba, na realidade. Somente no fim do século XX, os comentadores se empenharam em mostrar o caráter positivo e construtivo de seu projeto filosófico. Os comentadores antes do século XX eram muito palmandados do naturalismo e da lógica cética dele. Aí não. Agora tem um positivismo, uma construção filosófica que visa não o ceticismo, mas uma verdade, uma construção sistêmica. É o sistema mais embasado, pode dizer assim. E ainda se faz o seguinte, David Hume foi um leitor, leitor voraz, entre as suas fontes fortes. As suas fontes incluem-se tanto a filosofia antiga como o pensamento científico da sua época. Na filosofia antiga, você pega os neoplatônicos ou os platônicos, os medievais, Santo Agostinho, a galera toda ali. Ou Spinoza também, o próprio Descartes. Pensamento científico da sua época, ilustrado pela física e pela filosofia empirista. Fortemente influenciado por Locke e Berkeley, mas também por vários filósofos franceses, como Pierre Baile e Nicolas Malebranche. e diversas figuras dos círculos intelectuais ingleses, como Samuel Clark, Francis Kutschitz, sei lá a pronúncia da porra, que foi seu professor, e Joseph Butler, a quem ele enviou o seu primeiro trabalho para apreciação. E, entretanto, a Newton, é, entretanto, a Newton que Hume deve o seu método de análise. Ele é newtoniano, conforme assinalado no subtítulo do Tratado da Natureza Humana, que é o livro do Hume. Uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais. Natureza humana é comportamento humano, é sociedade. É... publicado em... Tá, ok. Ok. Ok, 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 ok. Tá, não fala muita coisa importante, mas natureza humana é uma espécie de explicação da sociedade através da análise científica e de usar um método experimental, sociológico, de entender as razões humanas, os comportamentos humanos e a própria ciência humana na natureza. seguindo atentamente os acontecimentos nas colônias americanas, tornou-se ou tomou partido da independência americana. Ele foi favorável à independência americana. Em 1775, disse a Benjamin Franklin, o primeiro presidente ou o cara lá das... Vamos ver quem é Benjamin Franklin. Um polimata estadunidense que foi um dos líderes da Revolução Americana, conhecido por suas situações e experiências com a electricidade. e foi o primeiro embaixador dos Estados Unidos na França. Benjamin Franklin. Sou americano nos meus princípios, falou o Hume. Então, ele em 75, um ano antes da sua morte, ele não bateu as botas ainda, mas de acordo com ele, ele é americano em seus princípios. Aí, vamos lá, biografia. Bora lá, biografia. David Hume ou David Hume ou Hume, David Hume, Hume. Que estranha essa pronúncia aqui. Filho de Joseph Hume, nasceu em Edimburgo, Escócia. A data de seu nascimento às vezes era certa de confusão do calendário, né? Pois a Grã-Bretanha só adotou o calendário gregoriano em 52. Ele já tinha nascido, né? Desse modo, segundo o calendário vigente na época de seu nascimento, o calendário juliano de Júlio César, que é um calendário romano, e o juliano, e o gregoriano, um outro calendário de origem papa gregório, que é um papa dessa época de 1500, substitui o juliano, né? O calendário anterior, que era um calendário do imperador romano. Beleza. Modos de calendários diversos, datas diversas. A gente ainda usa o gregoriano, se não me engano. David Hume nasceu em 26 de abril de 1711. Mas, segundo o novo calendário, o gregoriano, vigente nos países ocidentais até os dias de hoje, falei, a data era 7 de maio de 1711. Tanto faz, o cara nasceu, beleza. David Hume era filho de Josep Hume, de Crescide, Crescide, advogado, e Catherine Falconer, que acho que não era nada no dono de casa, talvez. Quando contava com apenas dois anos, seu pai bateu as botas, deixando o pequeno David Hume, seu irmão mais velho e sua irmã, sob os cuidados exclusivos de sua mãe. Tem uma irmã e um irmão. E deve ser mais nova a irmã dele. Uma mulher de mérito singular, que, apesar de jovem e bonita, dedicou-se ao cuidado e à criação de seus filhos. Então, aqui, uma grande honra e uma grande vibe para a mãe Catherine Falconer. Eu não conheci, mas eu vi que é bonita, então deve ser. Como revelava certa precocidade intelectual, foi machista que eu acabei de falar. Como revelava certa precocidade intelectual, Hume foi enviado à Universidade de Edinburgh antes dos 12 anos de idade. Então, era um menino prodígio. A família de Hume tinha a expectativa de que o jovem seguisse a carreira jurídica, mas, em suas próprias palavras, ele mesmo sentia aversão intransponível a tudo, exceto ao caminho da filosofia e do conhecimento em geral. Então, ele é a ver só tudo. E, enquanto, minha família achava-se que eu estava para prescrutar Voet e Viníus. Cícero e Virgílio eram os autores que secretamente devorava. A família dele pensava que ele estava lendo Voet, ele estava lendo Cícero, que é um advogado, político, escritor, orador e filósofo romano. É pouco depois de Cristo, né? É um pouco antes de Cristo. Tal, tal e tal. Cícero, um grande filósofo antigo. Também um pensador fodoso. E Virgílio, que é um poeta romano clássico. Autor de obras como, por exemplo, Eneida. E ele estava lá margeando, nadando, remando na filosofia. E ele era avesso a tudo o resto. Era um autores que secretamente devorava. Seguindo seus próprios interesses, Hume dedicou-se à leitura de obras literárias, filosóficas e históricas. Bem como ao estudo da matemática e da ciência naturais. Mesmo sendo um prodígio, ele era mais voltado para as humanidades, mas também para a matemática. Então, não é tão humanidade assim, né, pessoas? Natural e biológica, ciências da natureza. Aspectos gerais e fundamentais, blá, blá, blá. Aos 18 anos, após um intenso programa de estudos autoimposto, autodidata, pareceu-lhe que se descortinava um novo cenário de pensamento. Hume nunca explicou o que seria esse novo cenário e os comentadores têm oferecido diversas leituras ou interpretações. De qualquer modo, essa inspiração fez com que o jovem estudante redobrasse sua dedicação aos estudos e o excessivo esforço intelectual levou-o às raias de um colapso mental. O cara entrou em burnout por estudar demais. O cara é nerd pra caralho. Caramba, pra não falar besteira. E, após esse episódio de fadiga nervosa, Hume dedicou, ou decidiu, procurar um estilo de vida mais ativo no mundo do comércio. Empregando-se numa companhia importadora de açúcar em Bristol. É uma cidade autoritária, unitária, do condado ceremonial da Inglaterra. Foi pra Inglaterra, E por essa época que altera a grafia de seu nome de Hume para Hume. E ele gostava mais do Hume. Devido às dificuldades dos ingleses de pronunciá-lo à maneira escocesa, porque, como falei, tem sotaque. A experiência no ramo do comércio não durou muito e, em 1734, buscando tranquilidade e o isolamento que julgava necessário para prosseguir com suas investigações, parte para a França. Se estabelece em Lafraiche, comuna francesa às margens do rio Lory, Lory, departamento Sartre, do cantão do distrito de mesmo nome, blá blá blá. Uma pequena cidade francesa mais conhecida por abrigar um famoso colégio jejuíta. Colégio jesuíta. Vou mal ler errado. Aí Hume continua a desbravar o novo cenário. Volta à carreira de filósofo. apesar das limitações financeiras. Tudo bem, não era tão burguês assim. Resolvi compensar a carência de recursos com uma frugalidade bastante rígida. O que é frugalidade? Estou na dúvida. Eu quero descobrir. Frugalidade. Qualidade de ser frugal, o pulpador econômico. Ele é mão de vaca. Ele é mão de vaca pra caramba. Então ele tinha uma mão de vaca bastante rígida. Afim de manter em colume a minha independência e considerar todos os objetos desprezíveis. Ou seja, ele não tem consumo material. O cara é humildão, cara. Exceto os avanços de meus talentos na literatura. Ele continua escrevendo, lendo, mas é um cara mão de ferro na hora de gastar. Durante esse período na França, o filme aprofunda seus conhecimentos sobre a filosofia francesa, especialmente sobre a obra de Malebranche, Dubois e Baile. E entre 1734 e 1735, escreve a grande parte de sua obra-prima, o Tratado da Natureza Humana. Ele era novão ainda, né? Quantos anos ele tinha nessa época? Vinte e poucos, né? Esses vinte e poucos anos, vinte e cinco anos, mais ou menos, novão e um tanto quanto motivado. É dois minutos de aula. Peraí, peraí, peraí. Voltando. Em 1737, filme Retorno à Inglaterra. 37. 1737. Filme Retorno à Inglaterra trabalha diligentemente para publicar o seu livro. E em 1739, consegue publicar os dois primeiros volumes de seu tratado. E em 40, é publicado o terceiro e último volume. Três volumes, então. Apesar de ser hoje considerado a sua principal obra e um dos livros mais importantes da história da filosofia, o tratado não causou impressão à época de sua publicação. Então, passou reto. Hoje em dia, a história da filosofia fica comentando as coisas, inflando as coisas, e aí diz tipo, nossa, que livro foda. Acontece com muita frequência a filosofia, tá? Aliás, eu escrevi um livro. Será que vai ser isso um dia? Tomara que não, porque espero que fique no limbo mesmo, porque eu não acho nada divertido ser comentado pelas pessoas. Enfim, o tratado não causou impressão à época. Hume tinha esperado um ataque às ideias apresentadas no livro e preparava uma defesa apaixonada. Já esperava ser refutada. Para sua surpresa, a publicação do livro passou quase despercebida. Fracaso de venda. E recordando a indiferença do público, Hume escreve que nenhuma tentativa literária foi mais desafortunada do que o meu tratado de natureza humana. Ou seja, ele pensou, ah não, vou publicar um negócio foda aqui, vou debater com a galera, vou mostrar aqui que eu sou bom na retórica. E aí a pessoa olhou para ele assim, meio que falou, tem que ler isso aí? Sério mesmo? É escrito em palavras? Tem que ler essa porcaria? Não estou afim não. Aí ele ficou no limbo e não deu certo. Na verdade, saiu da gráfica Nati Morto, igual o meu livro também. Sem alcançar sequer a distinção de estimular os murmúrios dos fanáticos. Quem os porra louca leram o livro? Diante da reclamação de que o livro era abstrato e ininteligível. Então, quem leu o livro falou, isso aqui não faz sentido nenhum, cara, é ininteligível. Aliás, eu considero os meus livros ininteligíveis. um deles, o outro nem tanto. Hill me recorreu ao artifício ainda em 1740 de publicar uma sinopse anônima. Vou comentar minha própria obra para dizer que ela presta. Olha o surreal, surreal. Vou fazer um comentário no meu próprio Facebook e dizer que eu sou foda. Com um perfil falso. Na qual apresentava de forma mais clara e direta algumas das ideias fundamentais do tratado. Ele explicou a própria obra porque a galera é burra e não entende. No entanto, embora já permitisse antever os elegantes argumentos da investigação sobre o entendimento humano, a sinopse de pouco serviu para mudar a consideração geral em relação ao tratado. Então, ele tentou lá, tentou, mas não deu certo. Mesmo que ele fizesse uma elegante argumentação explicando o negócio. É uma gravura dele. Já mais veião, né? Já meio gordinho. Os seus quarenta e poucos anos. Isso aí. Em 1742, é publicada em Edimburgo a primeira parte de seus ensaios e merecem considerável atenção do público. E segundo o próprio Hume, fizeram não esquecer a decepção provocada pelo tratado. É a obra mais clássica dele. Em 1744, concorre a Cátedra de Filosofia Pneumática e Moral. Que Pneumática, mano. Foda-se, vai ficar assim, mano. Da Universidade de Edimburgo. Mas sua candidatura enfrenta forte oposição devido a sua fama de ateísta e acaba por ser rejeitada. Então, ateu aqui não pisa, mano. Seu, franqueira. Depois dessa conturbada candidatura a um posto acadêmico e de uma experiência infeliz como autor, como tutor, infeliz como tutor do jovem inglês, de um jovem inglês, que eu não sei quem é, de linhagem nobre e mente desajustada. Ele foi tentar fazer um de professor, aí pegou um cara louco lá e se lascou. O filme é convidado pelo general James Esteclar a ser um seu secretário de uma expedição militar. Inicialmente, a expedição tinha como alvo Canadá, mas terminou por realizar uma incursão à costa da França. Nossa, que nada a ver o Canadá veio para a França, que porcaria. O filme também acompanhou o general Clar em missões diplomáticas à Viena e à Turim. É ali na Inglaterra mesmo, né? Itália, Itália, Itália. E Viena é Áustria, Áustria e Itália. Sendo retomado, retornado da Itália, depois que ele veio de Turim, Hume mudou-se para a propriedade rural de sua família em 1749 e aí permanece por dois anos. Em 1751, vai morar na cidade. O verdadeiro cenário de um homem de letras. Ele é um urbanista, urbanista não, é um pessoa que mora na cidade, caramba. É um sitiante, um sitiante. É um homem do asfalto, um homem do asfalto. E faz uma nova tentativa de obter um cargo acadêmico, né? Porque ele falhou da outra vez lá por Sateu. A Cátedra de Lógica da Universidade de Glasgow. Mas, novamente, sua candidatura é rejeitada. O filme não dava sorte com a galera, viu? O cara não tinha, não tinha jeito. Convencido de que o problema do tratado era mais uma questão de forma do que de conteúdo, ou seja, como ele escreveu, ele resumiu o livro do primeiro tratado do seguinte modo. Sobre o entendimento, dando-lhe um estilo mais ágil e acessível. Ele reescreveu o livro de maneira diversa, né? Se não é acessível. Aliás, uma das características do Hume é ter uma linguagem clara e acessível, porque ele percebe pelo trauma que ele sofre na primeira publicação e a linguagem tem que ser fácil de ser entendida. É uma regra da filosofia dele. É engraçado isso, que ele traumatizou. Desse trabalho surgiu a investigação sobre o entendimento humano, que, embora tenha encontrado receptividade maior do que o livro, ele deu origem, original, né? Esteve longe de ser um sucesso de vendas. A mesma recepção fria teve uma nova edição dos ensaios. Então, os ensaios que ele publicou também não deu em nada. A falta de reconhecimento, porém, não prejudicou o seu trabalho literário. Hume escreveu a segunda parte de seus ensaios e, tal como havia feito anteriormente, reescreveu aquelas partes do tratado relacionadas às questões morais. Reescreveu as partes do tratado às questões morais. Ele é um cara que gosta de escrever e gosta de ser esforçado, mesmo que ele não dê em nada. Tira na água, tira na água, tira na água, ele continua. Esses novos textos sobre moral vieram a público com o título de investigações sobre os princípios da moral. Livro que, na opinião do próprio Hume, era, de todos os seus escritos, históricos, filosóficos ou literários, incomparavelmente ou melhor. Então, segundo a opinião dele, ele achou esse livro muito bom. O melhor deles. Em 1752, Hume é convidado a dirigir a biblioteca da Faculdade dos Advogados de Edimburgo. Agora, assumiu um cargo, né? Dirigiu uma biblioteca. Bibliotecário, aí sim, hein? Embora fosse escassamente remunerada, a função colocava à disposição de Hume as fontes bibliográficas para um novo projeto. Ou seja, ele tinha acesso a conteúdo e aos livros. Elaboração da História da Inglaterra. Essa obra historiográfica monumental foi publicada em seis grandes volumes nos anos de 54, 56, 59 e 62. Esse esforço de uma década foi recompensado. Os volumes da História da Inglaterra valeram ao seu autor a tão almejada celebridade literária. Finalmente, Hume existe. E, além disso, proporcionaram-lhe bons retornos pecuniários. Entendeu? Entendeu? Mas Hume não ficou livre dos ataques de seus adversários. E, em 754, ele foi acusado de encomendar livros indecentes para a biblioteca. Pornografia. E houve uma movimentação para destituí-lo do cargo. Diante das pressões, os membros do conselho diretor cancelaram as encomendas dos livros considerados ofensivos. Decisão que Hume tomou como uma ofensa pessoal. como precisava do acervo da biblioteca para prosseguir a sua pesquisa para a história da Inglaterra. Então, ele ficou preso lá, né? Está publicando os negócios, né? Estava em 54, isso aqui, né? Mas ele precisava ficar na biblioteca. Ele tomou como ofensa pessoal e tal, mas ele adiou o seu pedido de demissão. Adiou por vários anos. Mas reverteu os pagamentos de seu salário em benefícios de Thomas Backlock. Ou seja, ele era pagado pela profissão, mas ele dava esse dinheiro em benefício de Thomas, que eu não sei quem é. Era um poeta cego e decidira ajudar. Ele estava ajudando um poeta cego. O cara era um filântropo. Além de pedir sua demissão em 57, antes de publicar o último volume, e na verdade estava no terceiro volume, Hume ainda foi alvo de um processo mal sucedido de excomunhão. Caralho, ele foi tentar tentar excomunhar o cara em 56. Excomunhão é quando você expulsa a pessoa da igreja. Ele era católico, ou algo do gênero, normal, uma pessoa da fé, nasceu no mundo monoteísta, um cristão, e ele ficou quase excomungado. Censura eclesiástica pela qual a pessoa é excluída da comunhão dos crentes, dos ritos, sacramentos, dos direitos, a filiação à igreja, mas não necessariamente da total exclusão da igreja. Então, necessariamente ele é expulso da igreja, mas tem uma escomunhãozinha básica ali, para dizer assim. Não vai dar tempo de terminar essa parte aqui. Vamos ver até onde vai. Foi longe na biografia dele, né, mano? Vamos parar onde, pessoas? Vamos parar onde, pessoas? Ok, vamos parar na, 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 que é um bom lugar para parar, né? Vamos ler só mais um parágrafo, então, se der tempo. Vamos ver. Não vai dar tempo. Deixa quieto, galera. A gente lê daqui em diante e depois, tá? Ah, mantém destaque, se possível. Túmulo de David Hume em Edinburgh. Tem o túmulo dele aqui. A gente lê dessa imagem em diante na próxima aula. E aí, pessoas? Gostaram de David Hume? Nosso querido escocês, filósofo, filântropo e gente boa? O que vocês acharam da figura aí? O que vocês acharam? Bacana, né? Bacana. O cara é legal, legal. O cara é bem... Ele é firmeza. E aí, o fracasso literário dele de várias e várias tentativas que vocês acharam também. O cara é esforçado. O cara é chique, mano. E ele escreveu o melhor livro dele, que é o mais difícil, na juventude. Tipo eu também. Meu livro é bem... inacessível. E eu também escrevi na juventude. Juventude dos 20 anos, né? Que não é tão juventude assim. Eu tô me comparando na rima. Eu sou um bosta. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença aí. A gente continua na aula que vem. Espero que não tenha sido chato. Desculpa aí pelas... Travada na voz, né? Eu sou uma porcaria de dicção, né? Minha dicção, minhas gaguejas, meus enroscos, minha leitura é torta. Torta pra caramba. Minha ansiedade, minha falta de coesão, pontuação, ele é tudo errado também. Meia foda, mas a vida... Eu sou um péssimo leitor. Em geral. Mas é isso. Falei, galera. Até depois. Até a aula que vem. Semana que vem. De plantar aqui. Isso aí. Isso aí, pessoal do Best YouTuber. Galera, valeu pela presença. Espero ter sido útil pra vocês. Desbravarem e riam comigo aqui. Pagarem mico comigo aqui também. O que pagou mico foi? Foi eu que paguei mico só. Grato por tudo. E até a próxima, galera. Falows.